Deus jamais esqueceu de você, Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, aonde você mora e não existe nenhuma oração que você fez que Ele possa ter esquecido e o que você chama de atraso, na verdade, é Deus trabalhando na hora certa porque talvez a hora certa para você é hoje, mas Deus sabe qual é a melhor hora então ao invés de questionar a hora, ao invés de questionar quando comece a celebrar e agradecer dizendo Jesus, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim